No capítulo 18 de Apocalipse, João testemunha a destruição da Babilônia. Este poder religioso é destruído completamente. E por que esse poder será destruído? Aqui no capítulo, João apresenta as seguintes razões. Babilônia se tornou morada de demônios, verso 2. Babilônia está cheia de imoralidade, verso 3, primeira parte. Babilônia é materialista até o âmago, segunda parte do verso 3. Seus pecados são mais altos que os céus, verso 5. Ela é totalmente arrogante e orgulhosa, verso 7. Babilônia enganou as nações e matou os santos, versos 23 e 24. E Babilônia vende e compra escravos humanos, verso 13. Como se pode perceber, João está falando de apostasia, de distanciamento de Deus, uma vida vivida longe da vontade de Deus. Por isso, eu gostaria que você atentasse para o seguinte, essas ideias muito importantes. Número 1, a longanimidade divina está prestes a terminar e seu juízo sobre a Babilônia mística logo será executado. Número 2, quem vive longe de Deus desenvolve autoconfiança arrogante e se sente orgulhoso por sua riqueza, por sua popularidade, por seu poder. Número 3, todo ato de maldade, todo ato de pecado tem e terá sérias consequências. Amigos e amigas, longe de Deus, podemos até desfrutar de momentos de alegria, mas o futuro será sombrio e fatal. Perto de Deus, podemos até ter momentos de luta, mas o futuro será de plena alegria e total glória. Você precisa fazer uma escolha e a melhor escolha é viver ao lado de Deus a partir de agora. Faça isso, que o Senhor abençoe você.